Música Fala pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo, ótimo final de semana Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever, de participar comigo aqui do canal Eu quero falar para você sobre um jogador que chega no final de fevereiro para ser o substituto do PP Estou falando do Léo Chu, é isso mesmo, ele que está no Ceará e vai disputar as rodadas finais do Campeonato Brasileiro pela equipe de Fortaleza Mas até chegar aqui, algumas coisas aconteceram É bem verdade que quando o Everton Cebolinha foi vendido, o Grêmio já tinha preparado o PP para ser o seu substituto E vocês vão lembrar que muitas vezes os jogadores da base do Grêmio são preparados no próprio elenco tricolor Arthur, Luan, Pedro Rocha, Wallace, Everton, PP Dificilmente algum jogador vai emprestado e volta para ser o substituto de alguém que foi negociado No caso do Léo Chu, as coisas são um pouco diferentes O Grêmio via futebol neste jogador, mas optou em emprestá-lo para o Ceará para dar rodagem de Campeonato Brasileiro Pois sabia que na transição Everton-PP, seria muito difícil dar rodagem para o Léo Chu dentro do clube Por isso a opção em emprestá-lo Mas nem tudo são flores Se agora você que está assistindo esse vídeo tem a expectativa do retorno do Léo Chu para ser o substituto do PP Não foi assim no Ceará Você vai perceber que vamos completar 38 rodadas no Campeonato Brasileiro O total E o Léo Chu não tem a totalidade do Brasileirão Porque no Ceará ele também não estava sendo aproveitado Estava treinando, buscando uma oportunidade Mas sequer era relacionado para as partidas Foi então que numa conversa do técnico Guto Ferreira Com o departamento de futebol da equipe do Ceará Que o Léo Chu apareceu como a oportunidade de momento para a equipe do técnico Guto Ferreira Nesse momento, o Guto pediu ao Ceará a contratação de um ponta Foi quando o departamento de futebol e a análise de desempenho do Ceará Disseram para ele Você já tem esse jogador, está no elenco, basta aproveitá-lo Foi então que o Léo Chu começou a receber oportunidades Não é à toa que não só as oportunidades Como os gols, o último marcado contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro Naquela roubada de bola no jogo contra a equipe paulista No último minuto praticamente do jogo, roubando a bola do goleiro Fizeram com que não só o Grêmio soubesse desde então que ele será o substituto do PP Mas também como a Europa aparecesse como possibilidade O Grêmio recusou uma proposta de 30 milhões de reais pelo Léo Chu Vida do futebol da França O Anderes era o clube interessado na contratação deste jogador É então no Campeonato Gaúcho, ainda com a transição Que Léo Chu vai ter que passar pelo último obstáculo Para ser o substituto do atacante que foi vendido para o Porto Léo Chu vai jogar com a equipe de transição O Campeonato Estadual para mostrar que tudo o que foi feito no Ceará Vai dar resultado também aqui em Porto Alegre Não vá confundir com o Jonathan Robert que está no futebol português Este também volta, mas joga em uma outra posição Mas também pode ser um jogador para atuar nesta que é a função do PP Você que vai perguntar agora Mas e o Ferreira? Por que ele não recebe oportunidade? A vida é feita de oportunidades O Ferreira tem jogado mais pelo lado direito E visto deste lado, mais chances para buscar um espaço no time principal Tudo dependerá do que o Grêmio ainda fará com o Luiz Fernando Mas o Ferreira também pode jogar nessa função Acho que para o Grêmio será bom Pois até junho, julho, o Tricolor terá o PP E ainda terá o Ferreira e também o Léo Chu Disputando esta posição Tá certo? Um grande abraço, até a próxima Fui! 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 Obrigado.